Patinho, hoje eu fiquei trocando aquilo permanente por 24 horas. Caso você ainda não faça parte dos melhores patos do YouTube, se inscreve no canal e se torne um novo patinho. E estamos com a meta de chegar aos 100 mil patos, daí eu vou mostrar o rosto. Aí patinho, pra começar o vídeo de hoje eu tenho um negócio pra fazer e eu não sei muito bem. Eu tenho 3 mil fragmentos aqui e é o suficiente pra roletar a raça. Ah, mas a Ciborgue é boa, sim, ela é muito boa, ela é boa pra PVP, pra bater em mob ela é boa, mas olha esse rosto, que feio. Eu quero muito trocar essa raça e vai ser isso que eu vou fazer. Ei, senhor Torte, me dá um tubarão, uma anjo, até uma rabbit tá funcionando, tá bom? Ah, tubarãozinho, tamo de volta, tubarão. Muito bom, muito bom, agora tamo com 22, pra não dizer que a gente não tem nada. E assim, agora a gente pode ir pro nosso vídeo. Vambora! Oi patinho, então, tamo aqui pra fazer mais um teste muito doido. Assim, eu tava aqui pensando, o que será que as pessoas oferecem por um aquilo permanente? E com isso, eu comprei uma aqui e eu quero muito ver o que as pessoas oferecem por ela. Então, vamos começar, mas antes eu quero pedir pra você deixar um like. Eu nunca peço pra deixar like, mas dessa vez eu quero ver qual a força dos patinhos. Será que vamos ter muito like nesse vídeo? Eu espero que sim. Vamos sentar ali e vamos esperar alguém aparecer pra ver o que eles oferecem. TW Burberry, vou colocar aquilo permanente. Ele já tem esse Game Pass? Não, não, não! Tem que ser alguém que não tenha. Sentei aqui de novo, vamos esperar o próximo. Patinho? Kawan Gamer, vamos ver o... Ele também já tem, todo mundo tem. Todo mundo tem aquilo permanente. Como é que pode? Vamos sentar aqui de novo. Alguém não tem... Alguém? Alguém não tem. Coloquei aquilo permanente e se... Vamos ver o que ele oferece numa quilo permanente. Nada. Aparentemente, ninguém gosta dessa fruta. Como é que pode? É aquilo lendária permanente. Ô doideira, viu? Ô doideira. O negócio é a gente mudar de servidor. Vambora! Tá, estamos aqui em outro servidor. Já estou até com sorte, ó. Tem uma bomba aqui, uma fruta da bomba. Vamos comer ela. Isso aqui vai me dar sorte, certeza. Vamos ver o que as pessoas têm a oferecer agora naquilo. Coloquei aquilo aqui. Ele não tem. Vamos ver. Coloca qualquer coisa. Uma coisinha maneirinha. Amor? Amor. Uma fruta do amor e uma barreira. Ó, essa é a primeira oferta. Uma das melhores. Se ele apertar o quê, a gente vai. Vamos ver se ele vai querer isso. Ah, ah, como que pode? Eu tenho certeza que amor não vale isso tudo. Ah, vamos ver o que esse moço aqui tem. Colocamos nossa... Ei, ele já tem. Todo mundo tem aquilo. Como é que pode? Como que pode? Ih, estamos aqui num servidor gringo. E vamos ver o que eles oferecem. Eita, tem um Luffy aqui meio doido, ó. Todo vermelhão, com um Dendemushi no coisinho no ombro. Opa, tem um cara ali, ó. Vamos ver o que ele tem pra oferecer. Ele já tem também. Todo mundo tem. Que da hora. Todo mundo tem aquilo. Todo mundo tem, Patinho. Todo mundo. Vamos ver, vamos ver. Opa, esse aqui não tem o Hipiame. Será que ele vai oferecer alguma coisa maneira? É permanente. É um aquilo permanente. O quê? Ele não vai oferecer nada? Ele só deu pronto e é isso. Não, não é assim também não. Tem que dar uma oferta. Uma oferta boa. Uma coisinha aí. Qualquer coisinha aí. Novamente outro servidor. Só que dessa vez eu tô num servidor brasileiro. Vamos ver o que as pessoas têm a oferecer aqui. Eu vou até avisar. Troco o quilo permanente. Eu troco o quilo permanente. Vamos ver. A Ninha. O que será que a Ninha tem a oferecer? Eu avisei que é um quilo permanente. Não vem com essa não. Tô trocando. Uma bomba. Uma bomba. Ah não. Calma aí também, né? Calma aí. Eu sou... Eu tô aqui pra trocar quilo permanente, mas aí. Uma bomba? Não. Como? Deixa eu ver. Anderson. Vamos ver o que o Anderson vai oferecer. Uma Buda. Numa quilo permanente. Ele sumiu. Ele desapareceu. Como? Ou ele sumiu mesmo? Esse cara é todo azul. Eu sou muito seu fã. Ah, olha que fofo. Não podemos deixar isso manipular a gente. Não podemos. Não podemos. Vamos ver. Opa, Dragon Speak. Será que ele tem? Não tem. Quilo permanente. Eu tô com o quilo permanente aqui. Barreira. Barreira. Barreira, né? Barreira. Ah não. Pera. Entre barreira e bomba, barreira até que é legal, mas eu tenho bastante barreira. E barreira não vai adiantar em nada, Patinho. Quem que joga de barreira? Vamos ver o que esse moço todo azul tem a oferecer. Será que ele tem? Não tem. Vamos ver. Fumaça. Entre barreira, fumaça e bomba. Tamo aí, ó. Tamo aí. Aí é complicado. Novamente, outro servidor. Vamos ver o que as pessoas têm a oferecer. Brian, dessa vez. Quilo permanente, Brian. Quilo permanente. Eu tenho aqui uma quilo permanente. Você tem uma pata. Eu tenho uma quilo permanente. Vamos fazer jogo? Vamos embora fazer jogo nisso aqui. É permanente, Brian. Não é qualquer coisa, não. Não aceitou. Não é possível. Não acredito no negócio desse. Vamos ver o que o Miggy tem a oferecer. Ele já tem a Game Pass. O que tá acontecendo aqui? Tá de gravity. Que doideira. Vamos ver. Hippie Wolf. Já tem também. Ele me ofereceu uma quilo, imagino. Eu te ofereço um corte. Nem dá. Nem dá. Vamos ter que ir pra outro. Tamo aqui, outro servidor. Patinho, de novo. De novo, outro servidor. Agora um Cyborg V4 de Rumble e God Human. Vamos ver o que ele tem a oferecer. Não tem quilo permanente. Esse cara aqui pode ser que ofereça alguma coisa. Uma Buda. Eu acho que ele só colocou de mole aí. Ele não vai oferecer a Buda nem a Portal. Mas eu aceito qualquer uma dessas daí. Qualquer uma. Ele deu pronto em tudo isso aí? Tá bom, né? Aí vacilou com a minha pessoa. Vacilou com o Patinho. Ah, não. Assim não pode. Vamos ver o que ele mostrou a oferecer. Ele já tem também. Ô, coisa boa. Vamos sentar aqui e esperar. De novo. Opa, Hippie Alex. Não tem quilo permanente. Sua oferta. Mande sua oferta. Preciso de uma oferta. Ninguém quer ofertar. Ninguém gosta daquilo permanente, Patinho. Essa é a verdade. Opa, Palobi. Vamos ver o que o Palobi tem a oferecer. Quero luz. Ele quer luz. E não quer uma quilo permanente. Ah, não. Ah, não. Tá, tamo em outro servidor de novo. Dessa vez um servidor, eu não sei. É meio brasileiro, meio inglês. Eu não entendi muito bem. Vamos ver o que as pessoas têm a oferecer. Esse cara aqui tem até uma ioru ali nas costas dele que eu vi. Uma blusa do São Paulo. Não sei, hein. Qualquer coisa. O pessoal tá perdendo a oportunidade de oferecer qualquer coisa que não seja uma barreira ou uma bomba. Segundo dia, Patinho. Vamos ver o que as pessoas têm a oferecer numa quilo permanente. Sentei aqui. Vamos ver. Tem duas pessoas ali. Esse I have no chat aí. Ele já tem. Ele já tem também. Oh, coisa boa. E esse cara aqui? Será que ele tem? Será que ele tem? Nosso objetivo aqui é conseguir trocar essa quilo por algo maneiro. Meu Deus do céu, olha isso. Peguei. É minha. Vou comer essa aqui também. Comi a giro. Que isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um mini. É um homem mini. O que é isso? Ele é muito pequenininho. Ele é muito pequenininho. Oh, louco. Que fofura. Fofo, fofo. Tá, vamos partir para o próximo servidor. Vambora. Tá, estamos em outro servidor. Aqui tem mais gente nessa cafeteria. Alguém não tem que ter um aquilo permanente, né? Esse cara não tem, mas tem um em Oru. Vamos ver o que ele tem a oferecer. Pode oferecer alguma coisa, como ele pode oferecer absolutamente nada. Control. Não, eu tenho um quilo permanente, moço. Eu tenho um quilo. Quilo permanente. É isso que eu tenho. Oh, uma flame. Vou comer a flame. Qualquer fruta que eu pegar, eu vou comer. Ah, não. Colocou aqui, eu como. Flame é muito legal. Eu gosto dela. Será que esse cara coloca esse diamante na minha mão? Eu como ela, hein? Eu como ela se você me der. Me dá essa fruta. Me dá essa fruta. Me dá. Me dá. Opa, estamos em outro servidor aqui. Tá cheio de gente aqui. Tem muita gente. Tem um cara aqui que... Meu Deus do céu. Ele tá aqui, né? Ele existe. Vamos ver o que a pessoa tem a oferecer. Opa, gotito. Sentou. Oferecer aquilo permanente. Vamos ver o que ele tem a oferecer. Permanente. Bata Spider. Amor. Tá com cara de quem não quer não. Ah, mas é literalmente igual o que fizeram da última vez. É impressionante. Impressionante. Eu tô incrédulo agora. Aí vai chegar em um segundo, ele vai pular. Porque ele é bobo. Igual o outro cara. E as mesmas frutas. O quê? Como? Como que isso aconteceu? Uma pata? Uma espi... Mano, um Spider, uma pata, um amor e um terremoto? Que isso? Quem que é aquele cara? Deixa eu ver. Boa. Mandou bem. O que que ele tinha? Uma Buda. Agora sim, você tem um aquilo permanente. Você soube valorizar. Você valorizou, gotito? Valorizou. Aí, ó. Se você procurar bastante, Patinho, alguém consegue trocar essas coisas tudo aí no aquilo permanente. Eu não tava esperando por isso, não. Eu achei que era bait. Eu não vou mentir. Fizeram a mesma literal coisa da última vez. Eu não entendi. Foi nada. Que loucura. Que loucura. Aí, Patinho. Tamo aqui em outro servidor. Vamos ver o que que as pessoas oferecem por um aquilo permanente. Eu peguei outra aqui. Já tá aqui no baú já, ó. Olha ela aqui de novo. E vamos ver o que que as pessoas oferecem. Já conseguimos um negócio muito maneiro. Vai que a gente consegue uma coisa muito mais maneira ainda. Vamos ver aqui, ó. Sanji Hunter. O que você tem a oferecer pra minha aquilo permanente? Aparentemente, ela não quer oferecer nada. Eu acho que ele quer alguma outra coisa. Não sei. Fênix? Hum, uma fênix. Uma fênix. Tá aí. É uma boa oferta. Não sei, não sei, não sei. Ó. Vamos lá. Eu vou aceitar a fênix. Vou aceitar a fênix porque, né? É uma oferta melhor do que bomba. Melhor do que coiso. Eu não sei. Eu achei interessante. Achei interessante. Valeu, minha segunda troca. Aí, ó. Conseguimos uma fênix numa aquilo permanente. Vamos pra próxima troca. Opa, tô mais uma troca aqui. Vamos ver o que o Kodak tem a oferecer na minha aquilo permanente. Será que vamos ter duas ofertas seguidas? Ou será que ele vai pular? Portal? Não tem outra fênix? Ah, não. Outra fênix não. Fênix e barreira. Não, a fênix a gente já conseguiu já. Opa, mais uma troca aqui. Vamos ver o que ele tem oferecendo aquilo. Todo mundo tem fênix. Todo mundo tem fênix. Não é possível. Fênix e barreira. Não, fênix e barreira não. Opa, mais uma troca. Vamos ver o que... Ah, ele já tem também. Ele tem a veneno. Eu ofereço uma... Eu nem sei o que eu ofereço. Eu acho que não vou oferecer nada nisso aqui. Ah, e aqui eu acho que ninguém mais vai ofertar nada além de uma fênix. Então, vamos lá. Vamos pra outro servidor. Vamos. Vambora. Tá, chegamos aqui em outro servidor. Opa, Tim. Vamos ver o que o pessoal tem a oferecer naquilo permanente. Sentei. E agora é só aguardar. Opa, lula e cule. Vamos ver o que ele tem a oferecer. É permanente. Barreira. O pessoal desvaloriza muito aquilo permanente. Ela é permanente, galera. Olha o hippie. Hippie só. Opa, CEO Blaze. O CEO da Blaze. O que você dá naquilo permanente, CEO da Blaze? Ela é permanente. Eu não acho que você vai dar domínio. Uma quilo normal. Uma quilo normal numa quilo permanente. Eu acho que é uma troca mais do que válida. Ou seria se eu não fosse bobo? Eu sou um pato, mas eu não sou um pato bobo. Tamo de volta. Outro servidor. Vamos ver o que as pessoas têm a oferecer naquilo permanente. Esse. Você tem uma quilo permanente? Não tem. Tem o que você oferece nela. Ela é permanente. Espinho. Espinho? Espinhos. E fumaça. E uma corte também. Uma bomba. Oh. Só troca justo, hein. Oh, troquinha boa. Vamos sentar aqui e esperar a nossa próxima troca. Tá, acabei caindo aqui em um servidor russo. Onde temos um Hog Rider. Eita, um nome com vários nomes. Será que ele oferece uma Buda? Ou será que a carinha dele tá de suspeito? É uma quilo permanente? Pra não dizer que eu não ofereci mais nada. Please, Blizzard or Love. Or Love? Tá bom. Cadê? Love. Toma uma Love aí. Beleza. Uma Buda por uma Love? Não tá meio suspeito isso aqui, não? A Love não vale nem uma Love direito. Tá, né? Uma troca totalmente estranha. A minha internet caiu. Mas nem o jogo acreditou que o cara queria trocar uma Buda por uma Love. Será que veio? Acho que não. Não, veio sim aqui, ó. Oxe, ele trocou a Buda por uma Love. Como que pode? Assim, vamos voltar pra nossa troca normal de uma quilo permanente. Vamos ver o que esse cara aqui oferece. Quem se oferece na quilo permanente? Uma Drago? Eu tenho certeza que não é uma Drago que você quer oferecer. Mas eu posso te oferecer, por exemplo, uma... Espirit. Uma Espirit e uma quilo permanente. É o que eu tenho pra você hoje. Essa é a minha oferta. Não vale nem um pouco, tá? E aí, King? O que você oferece numa quilo permanente? Uma terremoto? Hum, uma terremoto. Ah, uma terremoto. Eu acho que terremoto vale um pouco, hein? Olha aqui, seu King. Olha aqui. Eu não vou te oferecer mais nada não, viu? Olha aqui, hein? Tô olhando bem pro seu rosto. Hã? Tô te dizendo. Tá, tamo em outro servidor de novo. Mais uma vez. Pra ver o que as pessoas oferecem numa quilo permanente. Vamos ver o que esse moço tem a oferecer numa quilo permanente. Quilinho. Eu tenho uma quilinho permanente. O que você tem a oferecer por uma quilo permanente, hein? Hã? Fênix. Fênix e dragão? E espírito? Hum, tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas se realmente vale um quilo permanente, hein, moço? Eu tenho as minhas dúvidas. Bom, cancelei isso aqui porque, né? Aí, Patinho. Tamo em mais um servidor e vamos ver o que as pessoas oferecem na quilo permanente. Vamos ver. Brian. O que você tem a oferecer? Ah, ele já tem a quilo permanente. Mais uma fênix e uma pata. Não, Brian. Eu não quero. Você. O que você oferece numa quilo permanente, hein? O que será que ele oferece, hein? Tem cara de que só tem quilo. É. Permanente. Já mandei ali um permanente. Aquilo é muito ruim. Caraca, ele falou que aquilo é muito ruim. Como é que pode? Aquilo é muito boa. Ela é muito boa. Vem um PVP. Vem um PVP de quilo. Senhores, eu vou enfrentar ele num PVP de quilo. Pra ele perceber que essa fruta aqui é muito boa. Vem cá. Vou enfrentar ele agora. Ah, ele vai tomar 50 quilos. 50 quilos. Vambora. Vambora. Vamos acabar com ele. Primeiro a gente vem aqui, ó. Dá um impulso. Peguei ele aqui. Ali me pegou também. Opa. De novo aquilo aqui, ó. De novo aquilo, ó. Vem cá. Vem cá. Precisamos dos 50 toneladas. Precisamos dos 50 toneladas. Eita. Quase. Quaseguei o meu aqui. Tá. Calma, calma. Opa, quilo. Ah, eu não tô conseguindo aceitar isso aqui. Quilo. Opa, tiramos ele na quilo. Mais uma. Mais uma. Mano. Calma. Opa. Quase, quase. Vem cá. É o diabo. Depois aqui, ó. Depois vem aquilo. Depois vem. Camadinha. Acabei com ele. Acabei com ele. De quilo. Ai, ai. Agora quero ver. Aquilo é poderosa. Viu só? Vamos trade nela? Será o que ele vai oferecer agora, patinho? Ai, eu não consigo entrar. Quilo permanente. E sem oferecer. Nayole. Leopardo. O que? Eu quero. Eu quero. Não sei. Parece bem. Opa. Opa. Eu quero, hein. Essa leoparda aí. Essa leoparda é boa. Essa leoparda. Não, calma aí. Calma aí. Leopardo. Boa. Caramba. Valeu. Valeu. Ô, louco, patinho. Tão com a leoparda. Ai, ai. Como que pode, hein? Como que pode? Eu acho que não dá pra pegar mais nada tão bom quanto a leoparda, hein? Não dá. Não dá. Aí, patinho. Tamo em mais um servidor aqui. Vamos ver o que oferecem na quilo permanente aqui nesse servidor. Chuanvu. Quilozinha permanente. Já ofereceram a leoparda. Sei que é muito aleatório, que não sei o quê. Ah, tá. Uma quilo. Tá bom, então. Acredito em você. Tom, vamos ver o que o Tom tem a oferecer. Uma gravidade e uma pata. Uma quilo permanente? Interessante. Uma giro. Uma gravidade e uma pata e um giro do nada. Como que não quer nada? É o que eu posso oferecer. Aí, você vai oferecer um espinho e um giro? Hum, não sei, não sei, não sei. Eu acho que ele quer mais coisa, mas eu não faço ideia. Eu não falo a língua dele. Eu não sei o que você tá tentando dizer, moço. Eu não faço ideia. Vamos ver o que esse moço quer oferecer. Vamos ver. Quilo permanente, moço. Gravidade. Gravidade é boa. Posso te oferecer essa. Vamos ver se ele quer. Ah, uma gravidade e uma quilo permanente? Assim, gravidade não é das melhores e não sei o que, mas é alguma coisa já, né, Patinho? Não é uma leopardo, mas é alguma coisa. Mais uma fruta mítica. É mítica ela? Nem sei. É mítica. Olha que doideira. Agora sim. Acho que é o jeito, né? Finalizamos nossas trocas 5 de 5 e não tem muito pra onde a gente fugir. Eu sei que ela é boa. É muito boa. Aí, Patinho, deixa aí nos comentários qual a próxima fruta que vocês querem ver eu trocando por 24 horas pra ver o que a gente consegue tirar. Aquilo já foi muito boa. E, meu amigo, que da hora.